Kart, acho que não vou contar um pouco, mas de se tocar, com certeza foi a prova mais dura que eu tive em toda minha carreira. Eu optei por uma estratégia arriscada, que ao meu ver, era a única chance de eu conseguir sair na frente do Atila e vencer a corrida. No começo da prova eu tinha um ritmo um pouquinho melhor que o dele, mas essa pista eu sei que, por mais que eu chegasse nele, ia ser complicado de ultrapassar. Acho que tanto isso foi verdade, que o Duda estava muito mais rápido que eu, e eu consegui manter a primeira posição. Então eu optei por essa estratégia, quando eu saí do box, eu vi que o Duda continuou na pista, então eu sabia que na minha volta eu ia ter que continuar tentando tirar tudo do carro, fazendo voltas rápidas, porque eu vi que o Duda estava com o ritmo um pouco melhor que o mesmo. E a gente saiu juntinho ali do box, e na hora que, no momento que ele freou ali, eu vi que ele freou um pouquinho mais dentro, ele deu uma bloquinha de freio, e na hora que eu fui cruzar pra passar ele, acabei dando um foquinho nele, mas acho que foi coisa normal de corrida. Como depois também ele me deu um toque ali no grampo, o meu carro também, o carro dele foi um pouco mais rápido ali. Mas enfim, acho que se acompanharam a transmissão, deu pra ver minha emoção no carro, porque realmente foi sofrido. Quem acompanhou esse campeonato viu que a gente quebrou várias vezes entre os três primeiros, e eu estava fora dos dez, uma coisa que eu nunca tinha vivido, passado por isso, mas graças a Deus, deu tudo certo hoje. Consegui sair daqui, não só classificado pro playoff, mas com a terceira colocação no playoff, somando meus pontos de classificação. Então eu estou muito contente, agradecer a toda a minha equipe, que fez um trabalho excepcional. O pessoal que dá duro realmente, os mecânicos, que pra eles não tem tempo ruim. Então, obrigado a todo mundo que torceu por mim também, acreditou. E é isso, agora vamos continuar trabalhando, lutando, porque agora é outro campeonato. Obrigado, Thiago. Bom, eu largando em sete, eu tive uma situação melhor de pneu, eu sabia dessa condição. Mas larguei muito bem, entreguei três condições, já foi importante. E eu ia pra cima, os pilotos também estavam brigando pro playoff, então eu arriscava tudo, e arrisquei pra passar, três ultrapassagens, e vi que tinha um carro muito bom, e sabia que o momento de entrada do boxe seria definitivo ali, pra eu tentar ganhar a corrida. Na hora que eles saíram, foram pro boxe, foi muito difícil achar o meu limite, porque eu tava um pouco mais rápido, segurando um pouco. Então, a volta seguinte, eu tenho uma baita balançada aqui na terra, e perdi um pouco de tempo, talvez isso tenha lhe custado sair na frente do Thiago, mas sim, tô muito satisfeito, o carro tá evoluindo, teve as últimas três provas, Salvador, que foi a volta mais rápida, liberou ele, então tô bem satisfeito com o trabalho da equipe, infelizmente ele não tá no playoff, mas tá vivo aí, pra brigar com a vitória, pra brigar com o boxe, e continuar atrapalhando a vida deles aí. Obrigado, Edgar. Obrigado, Duda. Apsen? Bom, como o Thiago disse, acho que a corrida foi muito emocionante, acho que é mais emocionante do ano, até por questão da decisão do playoff, né, e pra mim, ter a primeira bola foi muito bom aqui, né, mas eu sabia que eu ia ter que trocar o pneu, então eu comecei a corrida, puxei um pouco o ritmo, né, acho que é a prim, mas fiquei antes do que eu imaginei, então o Thiago chegou e pressionou umas três vozes antes de entrar no boxe, e eu tive que trocar o pneu, porque eu toquei os dois traseiros, e acho que foi onde a gente jogou, o carro ficou muito dianteiro, então mesmo com o pneu, eu acabei não conseguindo aproveitar, mas se tivesse trocado os dois do lado direito, talvez tivesse tido um rendimento do lado. Eu acho que foi legal, a gente sabia da dificuldade, foi um período difícil, entrei em terceiro no campeonato, entrei quatro, o Thiago passou várias pontuações, mas agora começa o nome do campeonato, então é uma briga do tipo. Perguntas? Obrigada, do Stop Show, e eu vou perguntar para o Atila, você teve algum problema no seu footstop, e parece que demorou um pouquinho mais, e você está um pouco decepcionado, você parece um pouco decepcionado por muita gente do pneu. Não, não tive problema não, na verdade o Thiago me passou, porque eu troquei pneu, e como aqui o consumo de combustível é excessivo, o pack todo, então é o mesmo tempo que você dá para tomar o pneu, então eu tive essa pérdida de uns 5 segundos a mais para trocar o pneu. Mas não estou desapontado não, óbvio, a ganhar na pole a gente pensa na vitória, mas essa aqui é uma coisa difícil, agora a gente está vindo no campeonato, e eu também estou aprendendo. Essa foi a primeira pole, agora estou na classe final, e agora vem pistas rápidas, então é o objetivo de fazer a pista oval, é o objetivo de fazer. Lógico que o campeonato está aberto, agora vamos fazer o objetivo. E a sabedoria, Francisco, você tem essa problema, é isso que vai ter? Bom, eu fiquei até impressionado com o asfalto, na verdade, porque ontem vendo o final da taras, ali não era só ali o problema, na verdade tinha o problema na 1, na 2 também, e na entrada da reta eram os pontos mais críticos, e acho que fizeram um trabalho muito bom ontem, a temperatura obviamente aumentou, foi uma situação mais complicada, com certeza, de longe na minha carreira, pela situação do campeonato, pela necessidade de um bom resultado, e na verdade a pressão foi o final de semana inteiro, a gente não conseguiu um bom resultado no Rio, e os dois concorrentes diretos. Então eu tinha que fazer de todo jeito, uma boa classificação, uma boa corrida, não tinha outra chance, então foi uma pressão muito grande, mas a corrida também foi muito difícil, eu sabia naquele momento, que por mais que eu chegasse em terceiro, eu me classificaria para o playoff, e me avisaram isso no rádio, mas quando você está em primeiro, você nem pensa, você vai fazer de tudo para ganhar mesmo, e eu segurei o tudo ali, o tanto que eu pude, e graças a Deus deu certo no final. Tiago, os seus principais adversários agora no playoff, acho que enfim, além do Astro, o Cacá Bueno, o Marcos Gomes, o Ricardo Maurício, o Marcos Rios, eles não foram muito bem, vocês consideram uma situação privilegiada, porque o seu carro devoluzou agora no final, no início do playoff, do que? Vocês consideram um pouco de vantagem em relação aos seus adversários? Eu acredito que não, até pelo resultado do Seguinha, essa corrida, aquela argumentação, que eu entrei no playoff, é isso,